Olá torcedor do Rei de Copas! Neste vídeo, você ficará por dentro de tudo o que acontece com o Cruzeiro. O Cruzeiro segue em busca de novas contratações no mercado, e os próximos dias prometem novidades. A Raposa tem interesse no zagueiro Yermina e, assim, deve tentar avançar na negociação pelo defensor na próxima semana. De acordo com a Pitatiaia, o Cruzeiro está à espera de Simone Rondanini, agente do zagueiro, para reuniões sobre a possível contratação. O empresário acompanhará a final da Champions League neste sábado, já que também cuida da carreira de Fede Valverde, do Real Madrid, e tem desembarque previsto para quarta-feira, quando pretende ouvir clubes interessados no atleta. O Cruzeiro, contudo, não deverá ter vida fácil para contratar o jogador de 29 anos. Atlético Mineiro, Botafogo e Internacional também tem interesse em Minna, que está no Cagliari da Itália. O colombiano tem vínculo até o fim de junho, mas a equipe da Sardenha tem opção de renovar o contrato por mais uma temporada. Inicialmente, o desejo de Irmina é seguir na Europa, mas o Cruzeiro tem um trunfo. O clube aposta na boa relação do jogador com o diretor Alexandre Matos, que trabalhou com o defensor nos tempos de Palmeiras. E aí, torcedor? O que acha da possível contratação de Mina para Raposa? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Raposa Notícias e encerro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!